Oi amores, vamos falar de base? Eu escolhi quatro tipos para explicar para vocês. A base líquida, a base mineral, a base compacta e a base em bastão. E hoje eu trouxe a Mari aqui para me ajudar a mostrar para vocês que essa tarefa não é nada difícil. Vamos lá? A líquida serve para todos os tipos de pele e tem cobertura de leve a média. E deve ser aplicada com pincel de fibra ótica em movimentos circulares. Como espalhar? Eu gosto de aplicar o produto nas costas da mão e ir passando aos poucos. E o meu truque para o acabamento natural é ir do centro do rosto em direção às extremidades, sempre em movimentos circulares. E esse é o resultado de uma base líquida bem aplicada. Gostaram? A base mineral é indicada para pele mista ou oleosa. Já a cobertura depende de quantas camadas você vai aplicar. E o pincel usado é o kabuki. Como aplicar? Coloque um pouco do produto na tampa da embalagem, gire o pincel e tire o excesso. Então, aplique movimentos circulares do centro do rosto para as laterais. E se quiser massa cobertura, repita a operação. Se você fez tudo direitinho, a sua pele vai ficar assim, olha. Linda! A base compacta é a mais indicada para pele mista ou oleosa, além de ser útil para pequenos retoques. Sua cobertura vai de média a alta. O meu truque para uma aplicação perfeita, que não marca as rugas e nem os vincos, é usar a esponja molhada. Assim, o produto adere melhor à pele. Entendeu tudinho? Então é assim que você vai ficar, deusa! A base em bastão vai bem para quem tem a pele de normal a seca. Ela proporciona uma cobertura de média a alta. Prática, pode e deve ser aplicada diretamente no rosto. Então, para espalhar, use o pincel língua de gato com movimentos do centro para as laterais do rosto. Olha aqui o resultado de uma base em bastão bem aplicada. Não ficou linda? Então, amor, gostou? Agora você já pode comprar a base certíssima e usar sem medo. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti